Opa, 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 opa. Dá uma lição nela, Jaime. Escuta aqui. Ninguém mexe com os meus a... Seu porco! Foi mal. É por isso que minha mãe não me deixa tomar refri, né? Ai, que nojo. Eu acho que eu vou vomitar. Vamos sair daqui. E agora eu tô aqui no camarim do Nicolas Torres. Ele que é o galã do SBT. Tá aí com o Carrossel, também agora com a série. Tudo certo com você? Como é que é? Tá todo dia aí na telinha. Pô, tudo bom, gente? Primeiro oi pra todo mundo aí. Um prazer estar aqui com vocês. Cara, é incrível porque comemorando agora o aniversário do SBT, pra mim foi uma honra fazer parte dessa família SBT por um bom tempo, né? Com a novela Carrossel, desde 2012 aí no ar. E vai reprisar, tá reprisando agora no SBT novamente, né? Eu tô na série Z4 também. Então assim, passando a tarde, de segunda a sexta tarde no Carrossel, à noite na Z4 e sábado tô aqui no Raul Gil, como jurado dos Jovens Talentos. Então tá sendo incrível, tá sendo uma experiência maravilhosa. A gente vai te aguentar todos os dias na telinha com muito prazer. Fica tranquilo, fica tranquilo. Parabéns, mais sucesso ainda pra você, tá bom? E vambora, né? Vambora que tem trabalho pela frente. Vambora que tem trabalho. E viva SBT, parabéns aí pra todo mundo, todos os envolvidos. Sou fã da casa e espero estar aqui por muitos anos ainda. Viva!